Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí pra TV Ao Inverge, vamos chegar, deixar seu like, ativar o sino, se inscrever no canal, esse período aí de janela aberta, né, uma movimentação, notícia pra lá, notícia pra cá, então se inscreve aí, deixa o like pra ajudar o canal. Bom, vim falar hoje aí de uma história que começou, mas já terminou, né, parece que começou em 10 minutos, já teve começo e desfecho, saiu uma notícia agora há pouquinho na UOL, falando sobre o Gustavo Scarpa que já estaria sendo emprestado pelo time do Noffernand, Noffernand, isso aí, Noffernand, Forrest, inglês não tá muito bom não, e saiu essa matéria aqui, né, na UOL, Scarpa aguarda avanços para ser emprestado, né, Gustavo Scarpa não deve ser aproveitado pelo Noffernand, na nova temporada. E passando um tempinho, rapaziada, né, o torcedor do Palmeiras já começou ali, falando será que dá pro Scarpa voltar, quem aceitaria Scarpa no time do Palmeiras, e agora há pouco já o Scarpa foi em seu Instagram e já publicou essa foto aqui, né, já colocou lá, ó, galera viaja nas mentiras, cê é louco, falta do que fazer, deve ser isso, e sei que preciso cortar o cabelo. Então, quer dizer, né, a gente já ia começar todo esse teatro aí, né, essa discussão se aceita Scarpa, não aceita Scarpa, e o Scarpa parece, né, com esses stories aí dele no Instagram, ele já desmentiu a notícia. Mas caso o Scarpa esteja no mercado aí, você, palmeirense, aceitaria o Scarpa de volta? Bom, né, acha que, como ele já conhece o time, já encaixaria de vez no time, já não precisa conhecer todo o elenco, né, ritmo de jogo, o que que você acha? Aceitaria o Scarpa de novo no Palmeiras? Vamos aguardar aí os próximos passos, né, quem tá mentindo, né? Será que o Scarpa sabe de alguma coisa? Será que já vai ser emprestado? E se vier pro Brasil, a gente vai enfrentar uma concorrência aí, né, acho que Flamengo, já que o Palmeiras não quer gastar dinheiro. Então deixa seu like aí, se inscreve no canal, comenta aí o que você achou dessa notícia, se você aceitaria o Scarpa de volta, e é isso aí. Valeu, rapaziada, grande abraço.